Vai e vem da onda do mar, vai e vem da onda do mar Eu te amo, meu Brasil aflamo lá E hoje eu tô, tô pra pista, eu tô pro ar Vou rodopiar minha vida Porque hoje é dia de mar Vai e vem da onda do mar, vai e vem da onda do mar Eu te amo, meu Brasil aflamo lá E hoje eu tô, tô pra pista, eu tô pro ar Vou rodopiar minha vida Porque hoje é dia de mar Tem onda no mar, tem carneirinho O barqueiro não vai gostar Porque não vai dar pra pescar E a rede vai dormir no mar A vida é boa, eu preciso só cantar Vou levando a vida aqui Porque eu creio E quero amar